Como é que se constrói um negócio do zero? Valendo, como é que se faz um negócio do zero? Porque eu tinha uma visão da publicidade, eu tinha feito publicidade. Então eu tinha um olhar do mercado, mas como estudante. Aí eu vivi 10 anos na indústria, então eu tinha um olhar do ecossistema. Só que eu era pequena. Então como é que eu reproduzo esse macro no micro? Então eu fui para a Sebrae, fui fazer pesquisas, lei revista e comecei a entender que para eu realmente sair de um ponto para outro, primeiro eu ia ter que mudar aqui. Então não era só no externo, tinha muita coisa internamente.